Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a próxima. mudo? Quem é esse BRKS? Luiz. Depois eu vou perguntar pro Rafiux se realmente é um BRKS. Você sabe, Pilgrim, qual que é a classe dele? Ah, droga. Ah, droga, 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 droga. Ah, droga, droga. Ah, droga. Ah, droga. Resolvi jogar Kaspaz. Igual o Rafiux com Fritas fala grosseria. O Silvio, né? Do canal Rafiux com Fritas. Acabei de pegar ele. Acabei de pegar ele. Ou ele me matou, não sei. Vi que o nome dele apareceu. Ah, outro aqui. Doze também. Foi mais rápido do que eu pensava. Ah, não. Não era ele. Caraca. Jurava que era ele. Caraca. Ah, que droga. Ah. Fiquei chateado agora. Fiquei chateado agora. Ah, não é ele de novo. Ah. Ah, que droga. Ah. Ah. Maldito. Pegaram na faca. Pinguis, se você conseguir pegar ele na faca também dá ânimo, viu? Que louco? Todo o grupinho aqui. Ah. Vamos de novo. Acabei de... Que que que... Oxi. Estranhão esse cara. Para aqui, hein. É. Peguei. Agora é ele. Tudo bem, homem? Ô, louco. Afinal das contas, eu nem vi se era ele mesmo. Ah. Ah, era ele. Hahaha. Segunda dog tag de BRKS que eu encontro. Agora é só saber se é o verdadeiro ou não. Os caras tudo comprando a briga. Me gusta dog tag, né? Acabou que sai tudo correndo. Dug tag. Dug tag. Dug tag. Cara. Cara, eu vi ele de novo. Eu pensei, nossa, vou pegar a segunda dog tag dele, né? Pelo menos o fake foi um pouquinho mais difícil de achar. Esse foi mais rápido. De pegar. Mas... Opa. Quase. Deu uma TK no meu amigo aqui. Opa. É. Olha isso que ela tem que pegar. Vamos lá. Opa. Eu canto school. Isso é sério. Opa. Opa. Epic fail, oh, desgrama Nossa, cara Caraca, velho Fizeram a limpa ali Vocês viram isso, né? Que carinha estranho, velho Tem uns caras que não morrem, não Olha lá, cara Acabei de assistir aqui o fuzilamento Que o cara não morre Que que é isso? Os caras não morrem, não Quase pegou ele Eu não percebi se servidor aqui escreve Quando tal pessoa morre na faca Alguma coisa do tipo Ah, que pena Adoraria que escrevesse Shogun, acaba de pegar de novo O BRKS pelos cabelos E chamou de cachorra Ah, escreveu sim Escreveu lá embaixo Escreveu que eu peguei na faca Quase me mandei um TK Sorte que a minha mira É linda Maravilhosa Uh, quase de novo Cara, esse servidor é normal, né? Não pode Esse servidor é normal Ai Nossa Servidor é normal, né? Ô, Pilgrim Eu dei fome em você E não reparei Ah, por isso Eu tô jogando aqui Com a Spaz 12 Caramba, nem sei se ela tem 12 no nome Mas eu tô jogando aqui com a Spaz e Ah, Spaz 12 mesmo E Não mato ninguém Bom, com esse vídeo aqui eu queria Aproveitar E falar antes que acabe Nosso servidor está vindo Para o Brasil Logo, logo Vamos estar colocando Ele com a bandeirinha do Brasil ali Então Espero que tenham gostado Quem gostou Dá um gostei Se gostou muito Favorita o vídeo aí Para ajudar na divulgação Até mais Falou E Valeu Com a participação do meu amigo Pilgrim Falcon O meu amigo Obrigado E Amém.